Olá, rapaziada, aqui é o MC Tiozinho, Barba Branca, lá o ônibus Venetura. Venetura é a empresa de turismo aqui de Pouso Alegre, Minas Gerais. Hoje é dia 13 e a chuva tá vindo, hein? A chuva tá vindo, deixa eu correr, deixa eu correr. Hoje é dia 13 de janeiro de 2022, meio-dia aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais, bairro Santo Expedito. Amanhã, se assim Deus permitir, estarei em São Paulo. Vou sair a partir das duas da manhã hoje daqui e vamos resolver outras situações lá. Uma caminhadinha aqui tranquila. Olha isso aqui, é chá de picão, viu? Não vai pensar besteira não, esse chá aqui, ó, esse chá não, essa planta que faz o chá, ela tira infecção, tira um monte de coisa do corpo da pessoa, viu? Um monte de coisas. Muitas pessoas não dão atenção, mas isso aqui é ótimo, viu? Isso aqui é ótimo. Olha o passarinho, que da hora, ô bebezinho, olha aqui, ó. Eita! Olha lá, olha lá. Que legal. E a chuva vem vindo. Pô, o passarinho tava no chão, na minha frente andando, eu não vi. Você vê que... Coitado do passarinho. Isso aí em São Paulo já tomou um tiro, uma bala perdida, né? E é isso aí, gente. Um abraço a todos, que Deus abençoe. O tempo já tá fechando, a chuva vem vindo ali, ó. A chuva vem vindo forte, cara. Eu não sei nem se vai dar tempo de eu recolher a roupa do varal. Eu tô com roupa do varal ali na casa do meu pai. Não sei se tá parecendo rasgo debaixo do braço. Aqui tem uma camisa que vai pro lixo hoje mesmo. Daqui a pouquinho ela tá aqui, ó. Daqui a pouquinho tá na lixeira. Você vê, né, como que é o ser humano, né, irmão? Ó, o cara joga o negócio aqui, o outro joga agora. Triste, né? O pior animal que existe é o ser humano mesmo. Nunca vi, né? O jeito de fazer a coisa correta, só faz a coisa errada. A gente pega aí. Pra que perdi esse monte de sujeito e jogar aí. Ô, catolinho! Ô, bebezinho! Ó, coitadinho. Bebezinho, ei! Ó, bebezinho! Ué! Eu não tinha visto esse cachorro ainda. Ó lá, ó. Olha ali em cima como é que tá. A chuva vem vindo com todo o poder, hein? Com toda a força. Lá no fundo, lá do horizonte. Cachorinho! Ô, bebezinho! Ô, meu Deus do céu! Ô, meu Deus do céu! Ô, bebezinho! É isso aí, gente. Um abraço. É isso aí, gente. É isso aí, gente. É isso aí, gente. É isso aí, gente. É isso aí, gente.